A equipe da doutora Maria Fernanda Porto, aqui do 53DP, em cumprimento a um mandado da Justiça, prendeu, no dia de hoje, o Clédson Cosme dos Santos, de 31 anos de idade, no residencial Nossa Senhora Aparecida. Ele estava na residência da mãe dele, mas reside na cidade de São Miguel dos Campos, e contra ele, olha, são sete delitos, responde por sete delitos na Justiça, já foi preso quatro vezes, inclusive estava com dois mandados de prisão em abertos contra o Cosme, rapaz, não é brincadeira não. Mas o mais triste disso tudo é que no finalzinho de 2017, no mês de dezembro, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2017, após uma discussão com a sua esposa na parte alta da cidade de São Miguel dos Campos, ele ateu fogo na residência e, em seguida, na própria esposa. Isso com gasolina, rapaz, e foi, olha, um deus dos acuda na residência do casal. Em seguida, o Cosme fugiu, né, veio para a residência da mãe, ficou esse tempo todo escondido aqui na região agreste, mas é claro, como o crime não compensa, a Justiça, às vezes, como diz o velho ditado, tarda, mas não falha, o mandado de prisão foi expedido, uma equipe de investigação fez um trabalho de campo aqui e hoje ele foi detido, está preso aqui na carceragem da central de polícia na cidade de Arapiraca e, a partir de agora, ficará à disposição da Justiça. Mas a nossa equipe de reportagem teve a oportunidade de conversar com o Clédson Cosme e ele, né, contou a sua versão da história e você acompanha aqui no Cidade em Foco com exclusividade. Clédson, dois mandados de prisão em abertos contra você e você termina sendo preso aqui pela equipe da doutora Fernanda no residencial Nossa Senhora Aparecida. Você estava na casa da sua mãe, foragida da polícia? Estava, mas só que eu não podia me entregar porque estava ficando podre a minha perna, aí não tinha como me entregar. Mas depois que a perna sarou aí, você, agora não me entrega mais não? Não, mas ainda incha ela. Ainda incha? Ainda incha. Me diz uma coisa, qual foi o motivo de você ter ateado fogo na própria residência e também na sua esposa? Nós tivemos uma discussão, aí eu peguei a garrafa, aí ela pegou a garrafa também, apertou, aí eu bati no fogo, aí pegou fogo em mim e nela. Quer dizer então que foi acidental? Foi. Em nenhum momento você pôs fogo na própria casa nem tentou matar a sua esposa? Jamais. Mas há relatos de que você tentou matar ela, ateando fogo nela e se evadiu do local. Isso procede? Se eu tentasse matar ela, ela não tinha vindo aqui, não tinha viajado esses dias para casa. Ah, quer dizer então que ela estava aqui com você? Ela já veio aqui, estava comigo e tudo. É? Com relação a esses crimes que pesa contra você, esses mandados de prisão em aberto aí, em Palmeira dos Índios, tudo quanto é lugar, o que você tem a falar sobre isso? Eu tenho conhecimento não desse maior crime não. Tem não? Tenho não. Você já responde a sete procedimentos, já foi preso outras quatro vezes? Quatro com essa, né? Mas homicídio, graças a Deus, eu tenho não. As outras três vezes você foi preso por quê? Discussão com uma mulher, a mulher me pegou no barro. Foi? Foi. Foi problema de lei Maria da Penha? Maior homicídio, graças a Deus, eu tenho não. Tenho não? Tem envolvimento com tráfico de drogas, essas coisas? Tenho não, mano. Não tenho envolvimento com nada, não. É. Segundo a justiça, lá na região de São Miguel dos Campos, você, para a justiça, você tentou assassinar a sua esposa. Aí você disse que ela veio visitar você aqui? Ela foi embora esses dias. Foi-se embora no sábado. Porque a família dela estava até preocupada e ela estava aí. Aí quando foi no dia, ela ligou para a mãe dela. Aí conversou com a mãe dela pelo telefone e tudo. Mas... Essa situação de Palmeira dos Índios, você não lembra? Eu não tenho conhecimento, não sei nem para onde fica. Eu nunca fui nem lá para lá. Quer dizer, então, que esse caso da sua esposa, você... Foi um acidente? Foi, foi um acidente. Você não jogou gasolina nela, não? Não, vou te matar, não? Não, jamais. Jamais. E o fogo na residência? Diz que queimou toda a casa? Pegou no sofá. Pegou fogo no sofá. E agora com todas essas acusações, você preso? Como é que fica a tua situação? Pagar o que aconteceu, né? Pagar e pronto. Pelo menos já ficou sossegado. É. Longe de casa? Sem família? Não, eu tenho família. Eu fui preso, eu estava com a minha mãe. Foi. Pelo menos já fico livre. Acha que vai sair fácil? Não, mas posso pagar o que eu fiz, né? O que aconteceu. Mas poder andar livre na rua. E aí, portanto, fica o registro do trabalho da Polícia Civil de Alagoas. E a gente parabeniza, logicamente, a doutora Fernanda Porto e toda a sua equipe do 53DP aqui na cidade de Arapiraca. Com imagens de José da Silva, Walter Gomes para o Cidade em Foco. E aí, portanto, fica o que aconteceu.